Estádio Municipal René Banhima, alguma reclamação? Qual estádio Municipal René Banhima, eu tenho uma reclamação, é jogo, é pelada, a semana inteira do estádio Municipal René Banhima, eu como presidente de Tiradentes, tenho até assim dizer, o estádio hoje está virando pelada, o campo de pelada. E o que poderia ser feito para salvar o estádio? É, poderia ser feito o seguinte, terminar esse negócio de pelada, o estádio Municipal René Banhima, e esperar só para futebol, para jogo, campeonato, campeonato da seleção de Condorença, uma seleção de outros municípios, e fazer um grande campeonato. E realmente, eu passo ali no estádio, eu tenho pena do estádio, hoje, até roubaram o filho do estádio, roubaram o filho, e nós temos que salvar esse estádio Municipal René Banhima, salvar como? Acabar essas peladas de semanal, até dia de domingo, tem pelada no município, vem de outra cidade, vem jogar aqui, bater pelada no estádio.